Prepara lá, posição inicial, aí, show de imagens com a dobrilho, 3, 2, 1, vai, toca lá, toca, toca, alterna, alterna a perna e braço para dar equilíbrio sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 PREPARA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Três, dois, um Apoio, agora Flexão Prepara lá Três, dois, um Vai! Apoio, agora 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 Agora, agora Apoio, 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 agora